Oi, tudo bem? Hoje eu vim responder uma pergunta que é basicamente uma curiosidade de curiosidade, mas ela sempre aparece aqui. As pessoas sempre me perguntam quanto é que custam os tecidos e aviamentos na Nova Zelândia, se é barato, se compensa e etc. Então eu separei alguns preços pra mostrar pra vocês. Primeira coisa, os preços que eu vou passar são em dólar, porque é em dólar que eu vivo. Só que o dólar daqui é o dólar da Nova Zelândia e ele é um pouquinho mais barato do dólar americano. Ele custa hoje uns R$2,50 mais ou menos. Não sei se é R$2,45, R$2,38, eu não sei, mas vamos mudar pra R$2,50. O dólar americano hoje tá quase R$3,50, né? Então é bem mais caro. Mas eu vou falar uns preços pra vocês que eu separei, conforme eu fui lembrando, e vou falar o que que aqui eu acho mais barato e o que que eu acho mais barato no Brasil. Bom, pra começar, um tecido que eu uso não sempre, mas eu compro, é o algodão cru, que eu compro pra fazer peça piloto aqui, custa R$6,00 o metro. Não faça uma conversão, pensa que ele custa R$6,00 aqui. No Brasil também custa em torno de R$6,00. Eu pagava por isso no Brás, às vezes até menos, às vezes R$4,00. Então eu acho que tem mais ou menos a mesma ideia de preço. Já o algodão, o tricoline, ele varia, varia. Ele varia o preço. Por quê? O tecido liso é bem mais barato que o tecido estampado. Já o tecido estampado, ele vai ficando mais caro conforme a marca ou o designer que fez a estampa. Então pra ter ideia, um tecido liso custa em torno de R$6,00 a R$8,00, R$10,00 às vezes. E o estampado, ele vai de R$10,00 pra cima. Então as estampas mais comuns custam R$10,00, R$12,00 e os tecidos com as estampas mais legais chegam a custar R$20,00 o metro. Esses dois algodões, eu comprei aqui, mas eles são tecidos importados. Então esse primeiro aqui é japonês. E ele custa em torno de R$20,00 o metro. E esse daqui é americano, de uma marca que eu adoro. E ele é o tecido mais caro que eu comprei de algodão aqui. Ele custa R$22,00. O jeans, ele custa em média de R$12,00 a R$18,00. Então jeans comum, liso, em média de R$12,00, R$13,00. E o jeans mais caro, com bolinha, com estampa, é R$16,00, R$18,00 o metro. O mesmo serviço não serve pro brim e pra sarja. Eles custam em média de R$10,00 a R$16,00 o metro. Seda. Aqui tem muita seda, de tudo que é tipo, de tudo que é preço. E eu encontro seda aqui, de R$10,00 a R$20,00. Eu comentei isso em outro vídeo, que não sai muito caro comprar seda aqui. Então quando a seda tem uma estampa mais bonita, etc., ela custa R$20,00, R$22,00, R$25,00. Quando é uma seda da Liberty, eu já comprei uma, custa mais caro, custa em torno de R$40,00. E a seda lisa, custa em torno de R$10,00, R$12,00. Já a lã, pra fazer calça, pra fazer terno, que não seja muito grossa, ela custa na faixa de R$21,00. A lã pra casaco, que é aquela mais grossa e mais encorpada, eu até mostrei o meu casaco vermelho e de tweed, custa em torno de R$35,00, R$36,00 o metro. E o metro da malha, custa mais ou menos R$10,00, R$12,00, R$14,00. Esses preços que eu falei são os que estão aqui na minha região. Eu moro numa cidade que é grande nos padrões neozelandeses, mas é pequena comparada com São Paulo ou mesmo com o Brasil. Aqui na cidade eu tenho mais ou menos 5 lojas que eu encontro uma variedade boa de tecido e esse é a média de preço. Claro que quanto menor a loja, quanto mais específica o tecido ou a estampa de algum artista específico, ele vai ficando mais caro. Mas essa é a média de preço que eu falei. Agora eu vou te falar o que que eu acho que compensa comprar aqui, o que eu acho que compensa comprar no Brasil e o que está ali mais ou menos igual. Bom, o que eu acho que é mais ou menos igual são os tecidos de algodão, jeans e sarja. Então, tricoline, viscose, jeans, a sarja, o brim, eu acho que esses preços não mudam tanto em relação aos do Brasil. Nem o preço, nem a qualidade. Claro que aqui tem umas estampas que não tem aí, mas aí também tem umas estampas que não tem aqui. Então eu acho que isso acaba dando meio que na mesma. Mas é isso. Tricoline, sarja, brim, eu acho que os preços estão ali bem parecidos. O que eu acho que é mais barato comprar aqui? Seda. Eu acho que tem um bom preço, porque eu lembro que a seda no Brasil era bem mais cara, em torno de R$80,00 o metro, R$70,00. Então aqui R$15,00, R$20,00 não é tão caro. Claro que tem mais caro, tá? Tem tecidos de seda mais caro. É a lã que eu acho que tem um preço sensacional, porque como eu comentei até no vídeo anterior, uma lã da Paramon deve custar em torno de R$80,00 o metro. Aqui uma lã australiana, que tem a mesma qualidade da Paramon, que são as melhores. Sério, a lã da Paramon é uma das melhores que tem. Ela custa em torno de R$20,00, então é bem mais barato. E lã pra casaco também eu não acho caro. R$30,00, R$40,00 não acho caro. Agora o que eu acho mais barato comprar no Brasil? Malha, moletom, todos esses materiais são muito mais baratos no Brasil. Principalmente porque no Brasil a gente compra geralmente por quilo. Pelo menos lá no Brasil eu comprava malha, plush, moletom por quilo. Por exemplo, eu lembro da última vez que eu comprei, o quilo do moletom era R$30,00. Um quilo de moletom vinha um pouco mais de 2 metros de moletom. Aqui eu pago no moletom 20 e só vem 1 metro. Sem choro, sem vela. Não tem aqui por quilo. Então acaba saindo mais caro. A mesma coisa pra fazer uma camiseta. Eu não tenho noção de quanto tá malha de camiseta hoje. Uma malha padrão, assim, sem ser muito cara, sem ser muito barata. Mas se você comprar o quilo aí e comparar com aqui, aqui sai mais caro, porque eles só vendem 1 metro. 1 metro de malha pra camiseta sai uns US$14,00. Então com 14 aí você compra mais de 1 metro, entendeu? Então eu acho que no Brasil isso sai muito mais barato. Agora uma coisa que tem aqui, que não tem no Brasil, e é uma pena porque é maravilhoso, são as promoções das lojas de tecido. Então as lojas aqui, sei lá, cada 2, 3 meses, elas fazem assim, é por X dias, tipo por 5 dias, por 7 dias ou por um final de semana ou por uma noite, como já teve. Os tecidos tem de 30 a 40, 50%. Isso melhora muito o preço dos tecidos, porque tudo isso que eu te falei de preço aqui atrás, eu pago tudo muito menos. Agora preços de aviamentos e acessórios de costura no geral. Já vou adiantando. É tudo muito mais caro que no Brasil. No Brasil eu acho tudo bem mais barato. Por quê? Sabe tubinho de linha pequeno? Aquele tubinho, esse tubinho assim, sabe? Eu não tenho noção de quanto tá esse preço hoje no Brasil, mas eu lembro que ele custava de 1 a 2 reais há uns anos atrás. Isso aqui aqui na Nova Zelândia custa 3,50 dólares. Tipo, é muito caro pra pouca linha, então eu acho caro. Tanto que quando a minha sogra veio aqui, ela trouxe pra mim umas linhas que eu comprei na internet, mandei entregar na casa dela e ela me trouxe, porque é mais barato. E a qualidade da linha do Brasil também, geralmente das que eu comprava, é muito boa. Então eu pedi pra ela trazer, porque eu acho a linha aqui cara. Agulha, ela custa mais ou menos o mesmo preço do Brasil, mas ainda é mais caro. Não tenho lembranças exatas de quando tá uma caixinha de agulha de máquina no Brasil, mas aqui uma caixinha de agulha custa de 10 a 12 dólares. Então eu lembro que no Brasil era disso pra baixo. Pelo menos aquela marca Orange ou mesmo a da Singer, eu lembro que eu pagava menos lá no Brás. Vale lembrar que os preços que eu tô falando são todos do Brás, que eu sei que é um comércio popular e bem grande, mais acessível. Mas é a referência que eu tenho, desculpa. Fita de cetim, de gurgurão, custa a partir de 1 dólar o metro. Então quanto mais grossa, mais cara ela vai ficando, mas é em torno de 1 dólar. Aí eu acho que não muda tanto no Brasil, né? Eu lembro que custava a partir de 1 real também o metro nas lojinhas. Então eu acho que o preço tá ali. Zíper é outra coisa que eu achava mais barato no Brasil do que aqui. Então aquele zíper assim de 18, 20 centímetros custa uns 3, 4 dólares, 4 por aí. E o zíper grande pra jaqueta ele custa uns 12 dólares mais ou menos pra cima. Se for a jaqueta mais comprida, um zíper de 60 centímetros, ele vai custando mais caro. Chega a custar 20 dólares, ou seja, é mais caro que o tecido. Então isso no Brasil é mais barato. Bom, então é isso. Esses são os preços das coisas de costura aqui na Nova Zelândia. Eu acho que dá pra comparar um pouquinho com os preços no Brasil. Tem coisas que no Brasil são sim mais baratas, tem coisas que aqui são mais baratas, mas no fim eu acabo não tendo escolha. Então eu fico de olho nas promoções. Quando eu preciso de alguma coisa, eu compro sempre na promoção, que eu acho mais econômico. Eu espero, do fundo do meu coração, que o mercado brasileiro um dia mude e faça essas promoções de tecidos igual tem aqui. Porque é muito legal você saber que, sei lá, pelo menos duas vezes por ano você pode comprar aqueles tecidos que você quer por um preço um pouquinho mais barato. É muito legal mesmo. As lojas aqui fervem. Teve uma que colocou esses dias, uma noite só. As lojas geralmente fecham às seis da tarde, né? Ela colocou que daquele dia das quatro até às dez da noite teria cinquenta por cento. Aí eu fui lá com a Emma, uma colega minha daqui, tava assim um inferno, fervendo, sabe? O povo todo doido comprando tecido. É legal, acho que eles vendem bastante porque fazem promoções e seria bacana. Aliás, se alguém que estiver assistindo tem loja de tecido, faça isso um dia, faça um teste. Eu acho que vai ser muito legal. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveite pra assistir aqui no canal outros dois vídeos que eu mostrei lojas de costura aqui. Uma eu fui num brechó que eu mostrei algumas coisas que eles vendem pra costura e outro vídeo eu fui na Spotlight que é uma loja gigante com muita coisa de costura. Esse vídeo tem muita foto, muita imagem. Tá aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo e volta aqui pra ver os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, divulgue pros seus amigos. Obrigada, tchau! 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 Tchau!